Capitã Rambo, o que que você tá fazendo? Entrando no perímetro do ponto de salto. Vou conseguir umas leituras, Fury. Mólica. Tá ouvindo? Mólica. Oi. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Capitã Rambo. Ai, o que é isso? Mickey, Fury, oi. Isso é um teste para os Vingadores? Cadê a Capitã Rambo? Espera, espera. Mais uma. Olá. Procuramos a Kamalaka. Eu passei. Ok, então nossos poderes estão conectados. Eu posso manipular a energia da luz e você pode... Tá boa, eu posso mostrar. Não! De novo, não! Oi. Cadê a nossa filha? Tá onde você tava. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Subire escudos! A gente é um time. Não, a gente não é um time. Nada de time. Não, não. учo você. Tchau.